O que é o inglês obrigatório? Meus amigos, porquê o inglês obrigatório? Ora, todos nós sabemos, eu quando comecei a estudar na minha escola primária, no secundário, essas coisas todas, a língua mais usada, além do inglês, era o francês. E vocês sabem porquê? Porque o francês estava mais divulgado no mundo do que o inglês. Mas nos últimos anos, nos últimos 30 anos, vinha-se uma revolução extraordinária. Os computadores mudaram isso tudo. E hoje toda a gente no mundo precisa de saber inglês. Porque a linguagem usada nos computadores é exatamente o inglês. O francês já mal se fala nele. Logo, nós precisamos de um instrumento de comunicação que é muitíssimo importante, que é a língua inglesa. Logo, nós sabendo o inglês, temos a porta aberta para falar com o chinês, com o indiano, com o maumotano, seja com quem for. Porque temos uma língua que é comum, que eles também aprendem e que eles também sabem falar. Ora, eu pergunto, num mundo aberto como hoje, quando eu creio, o mundo era mais fechado. Os países tinham fronteiras. Eu não sabia o que é que se passava em Espanha e muito menos em Marrocos. Eu hoje sei, no mesmo minuto, o que se passa no Brasil, na China, na Índia. Sabemos tudo. Porque os homens de comunicação social são outros. Abriram o mundo a todos nós. Ora, mas esta abertura do mundo não chega se a gente não souber ler, ouvir e falar com o mundo. E o saber ler e ouvir faz-se através de uma língua comum, que, neste caso, é o inglês. Espalhou-se e não há alternativa possível. Era bom que fosse o português. É preciso não esquecer que no século XV, XVII e XVII era o português. Era o português. Porque a gente tinha... Metade do mundo era nosso e ali falava-se era português. Bom, nós fomos ultrapassados. Mas a vida é assim. Ninguém está cá para durar séculos, muitos séculos. Portanto, agora é o inglês. Temos que respeitar essa realidade. E eu acho que os nossos miúdos até deviam aprender inglês já no colégio, já nos infantários. Isso é uma força de expressão. É dizer, é desde pequenino que se deve ensinar o inglês, porque saber uma língua não é o mesmo que está a fazer cálculos de matemática. A língua aprende-se com o uso, não é? O professor a falar, a gente a ler, a ouvir a rádio, a ouvir as canções, não sei o quê. Tudo isso nos gera aprender a língua. Ora, e a gente aprendendo isso, não é? Sabemos falar com qualquer pessoa. Vou-vos dar um exemplo. Eu na minha família tenho uma moça que casou com um filho meu, que é da Eslováquia. Imagino, não é? Os meus netos, não é? Tenho dois netinhos, um de seis anos e o outro de três, não é? Eles a falar Eslováquia. Eu não percebo nada daquilo. É chinês para mim. Mas eles estão em casa, a mãe fala com eles, eles falam com os avós, com os tios, e eles falam muito bem. Eu fico ao lado dele assim, tudo ignorante, não é? Mas repare, mas como a mãe é Eslováquia e também teve que sair do país, fala muitíssimo bem inglês. É, também fala com os filhos em inglês. E o meu filho que casou com ela, e casou com ela porque foi fazer o estágio do Erasmus lá para a Europa, conheceu-a lá e namorou e casou com ela, também fala muitíssimo bem inglês. E eu pergunto, eles não estão a ganhar com isso? Os meus netos não estão a ganhar com isso? Qual que seja a questão? Eles, no fundo, abrem a televisão, abrem o computador, põem-se a ver, percebem tudo o que está a acontecer, porque é uma língua que para eles é fácil. E eu pergunto, custou alguma coisa a ensinar isso aos meus netos? Não, em casa, no dia-a-dia. Portanto, a língua aprende-se com facilidade. Quando a gente olhar para a língua como uma coisa normal, o professor a falar connosco normalmente, a gente lê a lição e faz uns comentários sem medo, sem vergonha, dizer algum disparate, não há problema nenhum, porque nós aprendemos todos os dias. E se temos um disparate, vamos corrigir para que amanhã saia melhor. Portanto, o que é preciso é que nós saiamos daqui mais ricos. E o enriquecimento vem exatamente à medida que nós vamos aproximando do resto do mundo. Hoje, quem não sabe inglês é um ignorante. Quem não sabe inglês está fechado ao mundo. Porque todas as notícias, todas as informações, todos os conhecimentos científicos, até os esportivos, não é? Até os filhos falam-se em inglês. Portanto, o senhor ministro tem a santa paciência, e ele há de se lembrar do tempo em que foi criança, que essas decisões não se devem tomar com base no dinheiro. Não é porque o senhor ministro tem hoje dinheiro e amanhã não tem, que vai achar que o inglês é hoje importante e amanhã não é. Não, não, não depende disso. Não depende disso. Nós temos que dar um rumo certo para o futuro. O país tem que ter uma vida planificada. Ele tem que planear o que é que quer para o país daqui a 5, 10, 15 e 20 anos. E vou corrigindo estes planos. Mas também tem que ter uma receita canalizada para sustentar estes planos. Portanto, tem o senhor ministro santa paciência, ele que ouça ao povo, ele que ouça à população que o inglês é extremamente importante, o inglês deve ser obrigatório, porque o inglês é a porta aberta para todos nós, para a via do progresso, para a via do relacionamento e para a via do bem-estar que nós precisamos e por isso mesmo é que cá estamos e lutamos por ele. Legenda Adriana Zanotto